Matheus na bola, falta pôr para a escola imigável brava. Matheus mandou na área, mandou impedido. Juizão deu, né? Recua não, recua não, recua não, recua não, recua não. Recua não, sai, sai para jogar, Miguel. Recua não, bora Miguel. Boa, mano. . Vem, 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 vem. Trabalha a bola, Gabriel! Boa!